Olá, meu nome é Paola Coutros, sou fisioterapeuta dermatofuncional e gostaria de conversar com você sobre o que é a fibrose e como nós tratamos ela. A fibrose é um excesso de tecido cicatricial depositado no nosso organismo de maneira desorganizada. É um processo fisiológico que acontece após um trauma cirúrgico durante o processo de cicatrização. No pós-operatório imediato, nós trabalhamos com o tape com o objetivo de controlar o processo inflamatório e ter uma melhor fase proliferativa, consequentemente, que é o período em que a gente tem a maior produção de fibrose. Nos atendimentos, nós trabalhamos com a terapia manual, cinesioterapia, que são os movimentos terapêuticos, e a reaplicação do tape em alguns pontos com maior deposição de tecido cicatricial, que são as fibroses, com o objetivo de degradar e ter um melhor resultado.